E ai pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo E dessa vez, estamos aqui com o DayZ Recebi o e-mail da Boemia galera, que é a desenvolvedora do game E acabei de atualizar aqui, a nova atualização Nossa, que barulho isso Atualização 1.0 galera, até que fim Nossa, estou com um monte de bagulho aqui Olha, refrigerante maluco Faca de pedra, muito importante Guarda-roupa Mano, a atualização está muito top Estou aqui perto de Berezino Cidade de Berezino Eu vou dizer a vocês galera, DayZ Eu sou um dos veteranos de DayZ Que jogo desde a época do mod Eles entraram em contato comigo, a Boemia Falando da atualização Olha a comida Vamos lá mano De fome eu já não morro Falando da atualização E a tão esperada aí Atualização 1.0 Está uma delícia cara E o DayZ Standalone Eu recomendo para quem gosta de De um jogo Na verdade aqui é um simulador de sobrevivência Eu recomendo para quem gosta de Simulador de sobrevivência Hardcore Está ligado galera Vamos botar o sapato aqui A bota O jogo está fluindo Topzera Vamos ver se eu consigo uma arma aqui A delegacia está logo ali na frente Vixe, zumbi Olha isso velho O som O som da ambientação Está muito top Então já deixa o like aí pessoal Quem não se inscreveu no canal ainda Olha a porta mano Agora sim mano Não tem como atravessar mais a porta Deixa eu ver se o meu está bom aqui Deixa o like pessoal Se inscreve no canal Deixa eu uma balaclava Isso aqui é muito bom Por causa Por conta do frio Compartilha aí Para fortalecer No compartilhamento do vídeo Misericórdia Caramba velho Ai 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 Socorro Socorro Ai 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 Jesus Ele não consegue mais Tão que entrar na casa aqui Meu Tão que recuperar A estamina Misericórdia Vixe Tão que recuperar A estamina Velho Fiquei cercado pelo zumbi, mano. Batata. Olha o marcador de fome, sede, temperatura, saúde. Ficou muito top. Fiquei cercado, velho. E agora, mano? Vou ver se eu consigo matar, velho. Vixe, meu Jesus. Como é que eu vou fazer agora pra sair daqui? Um, dois, três, já. Corri. Corri. Acunha. Perna pra quem tem. Socorre, macho. Perdeu. Nossa, aqui tem umas frutinhas, mano. Bruno, não sei se essa fruta aqui é... Se come, mano. Não sei se é comestível ou tem umas frutas que você fica doente, galera. Então eu vou evitar comer aquela frutinha ali. Porque eu não tenho remédio. Caramba, até que enfim, mano. Fiquei cercado pelo zumbi, maluco. Mas o zumbi ali, misericórdia. Eu lembro que eu fazia isso antigamente. Prendi os zumbi no... Nos lugares. Opa, achei calça militar. Mais comida. Aqui é a delegacia, pessoal. O leite. O leite é muito bom. Não sei se eu vou achar... Algum visitante indesejado por aqui. Mas se achar, tomara que ele não esteja... Olha, rapaz, roupa de polícia, jaqueta de polícia. Slot 30. Vou ficar com essa aqui mesmo. Papel. Mano, não achei nenhuma arma, velho. Pretendo subir, galera. Pro norte do mapa. Sentir da cidade de Novisobo. Está de Sobo. Aqui eu tô no nitoral. Opa. Bebeu uma água aqui. Opa, achei uma faca, mano. Sem querer, achei. Olha, agora tá o marcadorzinho ali. Agora tá topzera, hein. Achei a faca. Caramba, eu vi alguém correndo, mano. Eu ouvi passos ali, maluco. Tão certeza que eu ouvi passos, velho. Mano, eu ouvi passos. Já vi um zumbi, mano. Fazer faca. Ai, ai. Morre, satanás. Trouxe nada pra mim. Caramba, galera. Eu ouvi passos ali. Vamos cair fora. Nossa, pessoal. Começou a escurecer. Ficar de noite. Isso não é bom. Tenho que procurar um abrigo. Você não continuar até a viagem, né? No escuro mesmo. Com a gente não tem tempo ruim. Nós que somos veteranos no Deysi. Não tem tempo ruim com a gente. Opa, acabei de achar uma BK-18. Aí sim. Munição pra essa arma aqui é uma 762. Muito bom. Acabei de achar a primeira arma aqui, galera. Depois da ATT. Só falta agora a gente achar a munição pra essa belezura. Pelo menos a gente já tá armado. Armado já é outra conversa. Comida a gente já tem. Já tem um machado aqui. Aqui, fósforo. Aqui, fósforo aqui. Ai! Misericórdia! Ai! Aqui é cercado de novo. Corre, corre, corre. Misericórdia. Nossa, galera. Olha o que eu achei, galera. Achei a mozinha. Achei a mozinha em 762, galera. Olha isso, velho. Caramba. Uma das melhores 762 do jogo, mano. Só falta eu achar uma scope. Eu vou transformar isso aqui numa série de Dayzis, explorando. Vou trazer com mais frequência vídeos. Vou ver se eu trago live de Dayzis também pra vocês. Quem gostou do vídeo aí, se inscreve no canal aí pra fortalecer. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!